Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mahara Bortolotti aqui. Hoje eu tenho uma grande oportunidade para você. Talvez seja a oportunidade que você esperou a vida toda para ter. Hoje estamos abrindo as inscrições para o meu curso completo Escola de Bolos 4.0 4 em 1. Esse curso que vem mudando a vida de milhares e milhares de pessoas que estavam totalmente inseguras para começar na confeitaria. Um curso que te pega pela mão e te mostra todo o passo a passo e o caminho que você precisa percorrer para chegar ao sucesso na confeitaria. Esse curso Escola de Bolo 4.0 4 em 1 você vai ter acesso a 4 cursos completos em apostilas e videoaulas. Você vai ter acesso ao curso Mini Tortas Lucrativas, você vai ter acesso ao curso Bolos de Sucesso, você vai ter acesso ao curso Escola de Bolo 3.0 e também vai ter acesso à Escola de Bolo 4.0. Um curso com mais de 100 videoaulas e tudo que você precisa, desde as massas, recheios, montagens, decorações, vendas, marketing, precificação e muito mais. Ou seja, você entra para dentro desse curso e fica impossível você não ter coragem de iniciar a sua carreira de sucesso na confeitaria. A gente separou para esse curso completo vários bônus exclusivos para você. Tem receita, tem apostila de massas, tem apostila de caldas, de recheios, tem apostila de empreendedorismo na prática para que você consiga não só fazer os bolos perfeitos, mas também vender esses bolos. Lá tem todo o passo a passo dos movimentos com os bicos de confeitar, como você faz para conseguir de fato alcançar o ponto correto do chantilly e chantininho. Você nunca mais vai ter os seus bolos desmoronando, nunca mais vai ter bolo rachando, nunca mais vai se sentir insegura para não saber a maneira correta de segurar o bico, a maneira correta de chegar no ponto do chantininho, a maneira correta de colorir o seu chantilly e cantinho com os cores fortes, né? Porque a gente tem muito medo de colorir. Então, dentro desse curso, você vai ter acesso a tudo que precisa para iniciar com total segurança o teu sucesso na confeitaria, o teu trabalho aí na tua casa, mesmo que você seja uma total iniciante e mesmo que você já trabalhe com bolos, mas que queira aprender técnicas novas, receitas novas. Então, o nosso curso, ele pega desde o iniciante, o básico, até quem já tá mais no avançado. Eu espero que dentro desse curso você possa ter a sua vida transformada com o conteúdo que vai aprender aqui e, claro, colocar em prática. Clica no botão que tá aqui abaixo pra ter todas as informações de todos os bônus que você vai ter direito fazendo a sua inscrição hoje e do valor promocional que eu separei pra você. O valor, eu já vou falar. A gente pensou, analisou todos os conteúdos e cursos que você encontra por aí e a gente não encontrou cursos por menos de R$ 797. E a gente pensou, poderíamos colocar o valor de R$ 797,00, R$ 697,00, mas não. A gente quer ajudar o maior número de pessoas a conseguir entrar de vez na confeitaria e viver esse sonho que é ser confeiteira. Trabalhar em casa, ao lado da família, poder ajudar na renda familiar e muito mais. Então, pra você que tá assistindo a esse vídeo agora, eu preparei uma oferta imperdível. A gente vai dar R$ 500,00 de desconto. O nosso curso, ele seria R$ 697,00. Mas, hoje, pra você que tá aqui e não é por acaso que você tá aqui assistindo esse vídeo, você que sempre teve o sonho de ser confeiteira, chegou a tua vez, a tua oportunidade. Pare de adiar o teu sonho e faça a tua inscrição por apenas R$ 197,00. Isso mesmo. A gente tá dando R$ 500,00 de desconto pra você fazer a sua inscrição agora mesmo. E ainda a gente tem várias opções de pagamento. Tem parcelamento no cartão de crédito, tem via Pix, tem por boleto bancário. Então, corre! Não perca tempo, mas vem correndo pro meu time pra fazer parte do meu grupo de alunas do nosso novo curso Escola de Bolos 4.0. 4 cursos pelo valor de 1. Clica no botão e faça a tua inscrição agora mesmo.